E agora é hora do nosso quadro Bons Tempos, quem chega é o Johnny Camargo. Boa tarde, pessoal. Sexta-feira e já estamos por aqui pra falar de Bons Tempos. Bons Tempos que também é programa de rádio na Ueste Capital. Todo sábado, das 19h às 21h. Agora senta, que lá vem história. E aí, canção linda gravada por Sérgio Reis, né? Nossa senhora. Olha, ao redor do mundo, as comemorações do Dia dos Pais são feitas em datas diferentes, conforme a história de cada país. E só no brasileiro, tudo começou quando o publicitário Silvio Berim resolveu organizar um concurso para homenagear três tipos de pai. O maior número de filhos, o mais jovem e o mais velho, no dia 14 de agosto de 1953. Na ocasião, foram premiados um pai com 31 filhos, outro com 16 anos e, por último, um pai com 98 anos. A imprensa aprovou a ideia e o evento teve grande repercussão. Por conta do sucesso do concurso, o Dia dos Pais no Brasil passou a ser comemorado no segundo domingo do mês de agosto, que permanece até hoje. E eu fiz uma canção. Vou cantar o refrão dela pra vocês. Exemplo de tudo, abençoado por Deus. Meu pai, meu herói, eu só quero dizer obrigado a você. Herói sem medalhas, um guerreiro da paz. Em você me encontrei e só quero dizer obrigado, meu pai. Isso é Bons Tempos. Até semana que vem.